O baiano é café com som, come coco com a casca, faz caminhão virar palco e pau virar guitarra. O baiano se inventa todo dia, mistura um pouco de tudo, credos, etnias, artes. E com sua fala diferente, não come reggae, sabe se plantar. É isso que a gente gosta de mostrar. TV Bahia, com os baianos, pela Bahia. TV Bahia, com os baianos, pela Bahia.